Então pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Dead by the Light aqui no canal. Pessoal, estamos aqui hoje com a Cheryl, só que com a skin da Lisa. Ah, e essa skin da Lisa, se eu não me engano, é, tenho certeza, ela foi a primeira skin do jogo que eu comprei da Cheryl. Primeira skin da Cheryl. Porque, mano, ela é a mais bonita, na moral, ela é a mais bonita. Olha os detalhes da skin e tudo mais, além do personagem ser bem icônico no jogo, a modelagem do rosto, assim, essa skin é perfeita, ela é perfeita. Aí depois eu comprei tudo. Enfim, o que a gente vai fazer hoje é usar a build do Dead Hard infinito, tá ligado? É a mesma coisa que Sprint Burst, só que Dead Hard. Basicamente é isso. Então, a gente tem três, duas perks que vão ajudar a gente a recuperar nossa resolução bem mais rápido e por isso que a build é chamada de build do Dead Hard infinito. Então, obviamente Dead Hard. Idéia fixa, que eu ando mais rápido, 25%, 20% mais rápido. E daí meio que eu vou andando e recuperando minha exaustão com Vigília, que recupera 20% a minha exaustão, 20% mais rápido, entendeu? E daí vontade de ferro, só porque é uma perk maravilhosa. Também vou levar uma lanterna pra pegar saves. E deixa eu ver se eu tenho alguma oferenda decente aqui. Ah, vamos em qualquer mapa mesmo? E é isso. Bom, vou buscar jogo. Assim que eu encontrar, eu volto com vocês. Vamos lá. Beleza, pessoal. Vamos lá, então, pra nossa primeira partida. Tô aqui com a build, então, do Dead Hard infinito. Vamos ver se a gente consegue usar o Dead Hard, tipo, umas... Duas... É, tipo, usar o Dead Hard duas vezes numa perseguição só, entendeu? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Colar aqui embaixo, óbvio, porque... É o único lugar que ele não consegue me acertar de cara. Colocou a ser a play. Ai, caralho, bã, nem percebi. Foi mal. Dá uma essencinha. Dropou, beleza. Ele vai dar a volta? Vai. Eu vou vir pra cá aqui assim, ó. Uri me escolheu. Beleza. Eu gosto disso. Ele me viu. Errou. Perfeito. Tá, eu não chego nessa parte, né? Chego sim, velho. Mó delícia. Ele poderia me acertar e me derrubar ali embaixo. Ixi, Inense. Será que você tá fodida? Relaxa, eu te salvo. Qualquer coisa, saiba que eu vou te salvar. Ah, olha que fofo, zonão. Steve e Inense, velho. Um ajudando o outro. Me lembra de uma coisa. Mas eu não vou nem falar do que é que me lembra. Ah, mas a Inense vai pra vala. Se ele pegar virado pra lá, eu não consigo. Se ele pegar virado pra cá, eu consigo. Que isso? O cara tem visão biônica. Raio-x. Ai, caralho. Não. Não, 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 não. Tá, usamos o Dead Hard uma vez. Dropa na fuça dele. Cega ele. E vai já andando pra recuperar o Dead Hard de novo. Mano, ele caiu aqui embaixo e eu nem vi? Isso é sério? Oh, juro que eu não vi isso. Juro. Eu tava, eu tava até perdido me perguntando. Caralho, onde ele foi? E ele caiu ali embaixo. Ai, perfeito, velho. Ah! Ah, sério? Como assim, cara? Alguém levanta aquela Inense, velho. Porra, Cláudia, levanta a Inense. Meu Deus, cara. Oh, coisinha linda. Vem cá. Olha agora, fodendo tudo. Caraca, mano. Aquela desse tá meio perdidinha, né? Você não acha? Ou sou só eu? Porque, tipo, ou ela tá FK, ou ela não gosta de jogar. Porque, assim, ela não salva o cara. Ela não levanta a moça. Agora eu vou ter que fazer uma troca de gancho aqui, ó. Totalmente desnecessária. Que paia, velho. Que paia, tio. Ela tá fazendo... Mano, alguém explica. Que é Cláudia. E quando o seu time inteiro tá morrendo, você não fica em gerador. Você ajuda eles. Porra. Caralho. Tá ligado? Puta. Merda. A gente não conseguiu fazer uma perseguição legal, velho. Porque eu tive que trocar de gancho aqui com a criança. Isso, velho. Tá, agora a gente reseta e daí a gente pega uma perseguição melhor. Vou tratar ela. Curar ela. Ele tem... Por que que ela gritou? É Maker Choice? O que que é? Seria a primeira vez que eu vejo um bicho desse de Maker Choice, pra te falar a verdade. Ó, tipo, a gente não tá mal na partida, não. Mas sei lá, velho. Achei que a gente poderia estar um pouco melhor, se eu não acho. Ele tomou um 360, velho. Meu Deus, esse cara. Dick Slinger. Famoso. Ele errou. Perfeito. Primeiro save da partida. Não! What is wrong with you? Mano, meu Deus. Caralho, ô. Eu tô me tornando uma pessoa que reclama muito, velho. Mas, tipo... Não é... Você viu aquela merda? Você viu aquele lixo? Caralho, cara. Aí ela cai... Ela cai caidinha pra parede. Perfeito, obrigado. Impossível de salvar. Só se você for o Aaron. Tá ligado? Ô, último gerador. Já tamo no último. Caralho, já... Nossa, velho. Foi mal. Eu tô falando muita palavrão, velho. Já tamo no último gerador, velho. Tá, já vou ir pro save. Eu só fui uma vez pro gancho. A gente conseguiu pegar um bagulho. Pegar um save. Eu quero... Quero pegar uma perseguição agora. Eu posso te curar. Fica tranquila. Opa. Eu acho que vai ser correr. Tem um demônio vindo. E esse demônio, ele não vacila. Ele quer... Quando ele quer, ele determina que ele quer. E ele pega, filho. Aqui é um bom lugar pra eu pegar save. Dura que esse mapa é fechado assim, tá ligado? Ele pode virar tua parede numa facilidade absurda. Mas eu vou conseguir. Ó os ratinhos bandidos. Aqui eu acho que ela cai. Não. Porque ele anda reto igual um robô. Vai entender. Ok. Mano, você tá pisando num rato, velho. Você não tem vergonha? Pegou, pegou. Perfeito. Mais um flash. Terminou o gerador. Oi. Tá, não me viu. E vou seguindo, filho. Vou seguindo. A gente conseguiu recuperar nessa exaustão bem rápido quando a gente gastou o Dead Hard. Porém, né? Eu quero ter bastante uso dessa build. Nossa, ele vai cair lá com ela. Ah, não dá pra te curar não, mano. Eu tenho problema, velho. Não é possível isso. Mas, ó. Três, mano. Flashlight save nessa criança, velho. Três. Acabou a minha lanterna agora. Fodeu. Cadê? Mano, imagina eu pego o outro. É, não tem como, tá ligado? Mas, mano, imagina que engraçado. Quatro flashlight save nessa criança. É que eu não tenho carga, tá ligado? Isso não é o suficiente pra um save. Isso não é nada suficiente pra um save. Ele me viu, vagabundo. Ai, 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 ai. Ufa, consegui dropar tempo. Beleza, tá muito de boa. Tá, se ele me perseguir aqui, nesse loop extremamente safe, eu consigo recuperar minha exaustão. Ó, ó que rápido que eu recupero. Tô aqui andando, tranquilo. Só recuperando minha exaustão, enquanto o bobão vai fazendo merda. Tentando fazer mais de game numa parte completamente safe. Ok. Ok, ó, minha exaustão sendo recuperada. Eu vou dropar safe. Só porque daí eu recupero minha exaustão e tô safe. É isso. Pronto. Fiz o que eu queria. Recuperar minha exaustão durante uma perseguição. Eu te dou minha lanterna, mano. Não, você não faz nada aqui, mano. Lamento. Lamento, lamento, lamento. Beneviento? Dá licençinha. Mano. Que? Eu só quero ir embora. Esses caras são loucos, maluco. Bom, GG. Essa foi a primeira partida do vídeo. Partida incrível. 3 save nessa puta... Mano. Por que que eu ia falar isso? Nem vou falar o que eu ia falar. Enfim. Nossa, eu tô meio estranho hoje, cara. Tô falando muita besteira. Eu não sou assim. Vai tomar no cu. Mas vai muito se fuder, velho. Na moral, pega... Pega muito, velho. Ai, não consegui dropar. Não! Eu deveria ter escapado, velho. Não! Vai todo mundo morrer agora. A perk, mano, que ninguém usa. Tendo o seu melhor uso possível. Nossa, isso deve estar sendo muito satisfatório pra esse cara, velho. E eu não trouxe unbreakable. Não trouxe nada. Esse cara, mano, deve estar muito feliz, velho. Eu estaria muito feliz agora. Ele vai se vingar depois de 3 saves, velho. 3 fodendo saves. Tá, ele conseguiu pular, velho. Não sei como. Eu tô 99. É uma play que ele fizer. Porque eu tô safe. Ele vai correr pra longe. E eu vou me posicionar aqui pra vazar, velho. Qualquer coisa, entendeu? É, o foda é que não dá tempo. Não vai abrir isso aqui. Caralho, abriu. GG. Vou escapar de qualquer forma. Não tô nem aí. E é isso. É, digi isso. Bom. Vamos lá pra próxima partida. E eu vejo você lá. Eu vou... Tentar usar mais. A gente conseguiu fazer o que eu queria, que era recuperar as austão durante uma perseguição. E eu tô feliz com o resultado dessa partida. Vamos ver como é que vai ser a próxima. E a gente conseguiu escapar depois desse final intenso, moleque. É isso. Vamos lá pro próximo jogo. Beleza, pessoal. Vamos. Vamos lá. Quem que é aquele cara? Ninguém. Quem que é aquele cara? O Dick Slinger. Tá vindo com tudo o Dick Slinger. Cadê? Bom, vou ficar aqui porque eu tenho a visão dele de lá. Tenho a visão dele daqui também. Nossa, que susto. Achei que era o Dick Slinger. Caraca, como é que tu erra, filho? Eu sei que passa aqui, tá ligado? Eu sei disso. Mas eu não vou deixar ele acertar. Não. Não, 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 não. É, tá vendo? Passa, ó. A gente pode ser bem precisinha. Eu vou dando progresso aqui, gente. Pode ficar aqui até amanhã, filho. Por mim. Por mim. Já tomou o primeiro. Nossa, você se fodeu muito, Meg. Tomou no Toba. Você arrasta pra pallet que você tá safe. Pra pallet. Que porra é essa? O cara simplesmente vai e pega. E agora ele quer me perseguir com ela no colo. Esse cara não tem limite. Esse cara não tem limite. Uma pergunta. Eu tô exposto, correto? Se esse puto... Acabar... Acabar... Me acertando um tiro e ele me puxar... Eu caio insta? Eu não lembro disso. Porque meio que é o poder dele, tá ligado? Tá, eu só vou contornar por aqui. E torcer pra melhor. Já acabou o bagulho exposto, então eu tô bem safe. Quebrando a porta ali. Belê. Belê, belê, belê. Tá, ele desceu então, né? Tá bom. Lupamos ele por um tempinho relativamente decente. Acredito que o pessoal esteja já terminando outros geradores, né? Pelo menos mais um aí. Tem um cara que não fez nada. Se ele não tiver... Se ele não tiver terminando um gerador agora... Ele não fez nada nesse meio tempo. Tá bom. Ah, não. Vou tentar ir pro save, né, mano? Eu chego. What? Ah, nem a moça machucada, velho. O que eu tô pensando? Mano, o capítulo do Deathslinger é um capítulo muito bom, né, mano? Além do Killer da sobrevivência ser muito legal. Os dois são muito legais. O mapa é incrível também, tá ligado? A temática é da hora. Faroeste, assim, coisa e tal. Tu fez a mesma rotação que eu, é isso? Aprendeu com o pai? Tô brincando. Bom, ela tá fazendo exatamente a mesma rotação que eu. Vamos saber que essa rotação era tão famosinha. Deixa eu curar você. Ah, ela tá no tratar, né? E daí a gente vai... A gente finalmente termina esse gerador aqui do meio. Pera aí. Talvez... Talvez esteja aqui dentro o Tottenham. Eu não tô ouvindo, mas talvez... Eu não confio muito nos sons desse jogo, porque são bem bugados. Quem não tá ligado, tá ligado agora. Então, por isso que eu... Sempre tento... Não me vazeio muito pelo som. Não. Que porta que tu quebrou, criança? Foi aqui embaixo, né? Nossa, mano. Agora eu fiquei em choque. Nossa, se ele tentasse me acertar, seria tão bom, velho. Porque ele não ia acertar. Só ia perder o... O hit. Vamos no palio aqui por uma eternidade? Vamos. Tá bom. Vamos correr por trás aqui, assim. Bem bonito. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo potente. Isso aqui é o Pzinho e tal. Coisa linda. Nossa, isso aqui é foda, hein? Contra ele. Specifically. Especificamente contra esse cara. Mas aqui é bom. Aqui é bom. Aqui é difícil dele me acertar. Tem que ter dedo. Quase. Eu gosto que a hitbox dele é precisa, velho. É legal isso aí. Eu não posso parar de correr, velho. Senão eu vou cair. Beleza. Tá. Reseta o bagulho. Não. Não reseta. Beleza. Keep it in mind. Tá, desistiu. Beleza. Então a gente pode se tratar. É, reseta. Reseta sim. Mas não reseta a barrinha, entendeu? É isso que eu tava perguntando. Se tipo, reseta ali em cima. Pode ver que a barrinha tá menos da metade. Esse cara tomou um couro, viu? Porra. O cara tomou um pau. Porque ele ficou largado. Vai lá abrir aquele portãozinho ali, que eu vou tentar salvar o seu amiguinho, tá bom? Que tá machucado e sendo perseguido nesse momento. O nome dela é Nia. Nia. Vou pegar um save aqui, velho. Vai ser muito divertido. Vai aqui assim, ó. E eu acho que eu pego, velho. Porque é difícil. Se escamufa fácil nesse mapa. Ele quer atravessar a parte. Quer passar ela por cima. Ó. Como é que ele tem... Como é que ele é louco da cabeça, mano? Ah, é a Meg que ele tá perseguindo. E agora ela recuperou a exaustão. Usou o sprint burst. Esse cara, velho. Eu tô com dó. Eu tô com dó. Legitimamente. Porque assim... O que tá acontecendo com ele não é piada. Eita. Ah, caí. Eu pulei no colo dele, velho. Os dois portões... Aquilo lá não tá 99, mas esse aqui acredita em Star. Ele tá com uns addons pra recarregar bem rápido também. Mobão. Eu quero que o pessoal... Mano, se o pessoal me ignorar, velho. Me deixar pra morte. Vai ser triste, hein? Ele quer me levar pro base. Ele não chega no base. Ele chega no base. Filho da puta. Vamos, vamos, vamos. Ai, mano. Seu ganancioso de merda. Você chegou no base. Caraca, velho. Eu juro. Ele tem dois ganchos. O cara tá com dois ganchos na partida. Meu Deus do céu. Bom, é lógico que eu fiz isso só pra dar mais emoção. Tá muito fácil. Fiz isso pra dar uma emoçãozinha a mais no game. Eu tô de lanterna, mano. A gente pode fazer uma play pra todo mundo escapar. É só eles não desistirem de mim, velho. Só não desistir de mim. Ó, tipo, a mocinha tá sendo perseguida ali? Não. Porque senão ia estar os raios de... As garrinhas da obsessão iam estar mexendo. Eu tento isso aí, será? Tem uma ofrenda de sorte? Não. Olha só, mano. Que coisa linda. Os três vindo. Ah, esse sim, velho. Nossa, é tão bom quando você pega um time decente, velho. Eu acho que vale a pena eu tentar. Ou não. Tem a obsessão. Então eu acredito que ele não me entonelaria na cara dura. Eu vou tentar uma vez. Mas só pra ficar registrado a tentativa. Mano, vocês vão me abandonar. Você abriu o portão, velho. E agora eu vou ser abandonado. É isso? É isso? O que ele tá fazendo, velho? Ele tá parado na escada, é isso? Ele não tem noede, mano. É só entrar os três juntos. Para de dar te back. Meu Deus do céu. Agora vem. Mano, por que tu tá dando te back e não tenta salvar, cara? Ah, não, velho. Meu Deus. É. Retiro o que disse. Retiro o que disse. Tipo, esses caras são decentes, velho. Ô, louco, velho. Dava muito pra fazer uma play ali. Pelo amor de Deus. Eu caí, tipo, pensando que... Que ia ser fácil de escapar. Porque, pelo amor de Deus, né? Enfim. Bom. Esse foi o vídeo. Testando a build do Dead Hard Infinito. Acho que é uma build bem boa. Dá pra você utilizar o Dead Hard mais de uma vez durante a perseguição. Se o killer vacilar um pouquinho. E... É, é legal. Come on, cow shit. One v one. E é isso, pessoal. Vamos finalizar o vídeo por aqui? Espero que você tenha curtido. Mesmo se você curtiu, deixa um like aí que ajuda bastante, tá bom? E é isso. Vou finalizar, então. Um grande abraço. Eu te amo. Aí, mano. Minha garganta doeu na hora do eu te amo, velho. Isso não pode acontecer. Eu vou até repetir. Eu te amo. Agora sim. E vamos lá pro próximo vídeo, tá bom? Eu te vejo lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Obrigado.